A Heart de Amar, Livro 2, de O Vídeo, Audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Livro II Objetivo do Livro II Cantem, Iupia e cantem ainda, Iupia. A presa perseguida caiu, nas minhas redes. Que o amante feliz que coroa com verde louro meus poemas os coloque acima das obras dos velhos de Ascre e da Meônia. Tal como o filho de Príamo, quando, ao partir da belicosa Amiclas, abriu ao vento suas velas brancas, em companhia da mulher de seu anfitrião, que havia sido raptada. Tal como, aquele que a conduzia, Ipodâmia, sobre sua carruagem vencedora, foi levada por rodas estrangeiras. Por que esta pressa, jovem? Seu barco ainda está no meio das águas, e o porto onde espera é bem longe. Não basta que meus versos tenham trazido aquela que você ama. Minha arte o fez prendi-la, minha arte deve conservá-la. Não é preciso menos talento para guardar as conquistas do que para fazê-las. Para um é preciso sorte, o outro será resultado de minha arte. Dificuldade de submissão Dédalo e Ícaro Agora, mais que nunca, filho, e você, deusa de Sítara, ajude-me. Você, também, erato, pois deve seu nome ao amor. Eu elaboro uma grande façanha, dizer com que arte irei fixar o amor, esta criança tão volúvel, na vastidão do universo. Ela é ligeira e tem duas asas que lhe permitem escapar. É difícil prever seus movimentos. Para impedir a fuga de seu hóspede, Minos fechou todos os caminhos. As asas forneceram uma via audaciosa. Dédalo subjugou o homem metade touro e o touro metade homem, fruto dos amores de uma mãe criminosa. O Minos, ó, mais justo dos mortais, põe fim a meu exílio, disse ele. Que minhas cinzas sejam depositadas na terra de meus pais. Vítima de destinos injustos, não pude viver em minha pátria. Ao menos permita-me lá morrer. Permita-me o filho para lá voltar, se o velho não puder obter esta graça perante você. Se não quiser perdoar a criança, perdoe o velho. Estas foram suas palavras. Mas ele bem poderia pronunciar estas e muitas outras ainda. Menos não permitia o retorno de Dédalo. Tendo entendido isto, Dédalo pensou. Eis aí, Eis aí, Dédalo, a ocasião de mostrar sua habilidade. Menos é o senhor da terra, o senhor das águas. Nem a terra nem a água poderão servir para a nossa fuga. Resta o caminho do céu. É pelo céu que tentaremos passar. Perdoem meu plano, Júpiter que reina nos céus. O que é o? Pretendo não é violar a região dos astros. Mas, para fugir de um senhor, eu não tenho outra via senão o seu domínio. Se Estige me oferecesse um caminho, nós atravessaríamos a nada as águas de Estige. Já que ela nada pode, sou obrigado a modificar as condições de minha natureza. Frequentemente o gênio é acordado pelo acaso. Poderíamos algum dia, acreditar que o homem pudesse usar o caminho dos ares. No lugar das asas dos pássaros, Dédalo arruma uniformemente as plumas e amarra sua leve obra com fios de lino. Para solidificar a extremidade ele derrete a cera no fogo. Logo, o trabalho deste novo instrumento estava terminado. A criança, toda contente, levava nas mãos a cera e as plumas sem saber que este aparelho era preparado para ela. Eis os únicos barcos que temos para voltar à nossa pátria. Eis nosso único meio de escapar de minhos. Ele, que fechou todas as outras saídas, não pôde fechar o ar para nós. Resta-nos o ar. Fenda-o graças à minha invenção. Mas não é para a Virgem de Teja, nem para o companheiro de botes, que é preciso olhar para se dirigir, mas para Orião, armado com uma clava. É por mim que você deve orientar sua marcha com as asas que eu lhe darei. Irei na frente para mostrar o caminho. Preocupe-se somente em me seguir. Guiado por mim você estará seguro. Se, através das camadas do éter, nós nos aproximarmos do sol, a cera não poderá suportar o calor. Se, descendo, agitarmos as asas muito perto do mar, nossas plumas, batendo, serão molhadas pelas águas marinhas. Vou entre os dois. Preste atenção também nos ventos, meu filho. Onde seu soprou guiar, deixe-se levar em suas asas. Dando estes conselhos, ele ajusta as asas em seu filho e lhe ensina a movê-las, como um passarinho que ensina seus filhotes. Em seguida, ele adapta em seus próprios ombros o aparelho feito por ele e balança levemente seu corpo para sua nova rota. A ponto de começar o voo, o pai abraça diversas vezes o filho, e as lágrimas que não pode reter caem sobre seu rosto. Havia uma colina, mais alta que uma montanha, mas que dominava o solo da planície. Foi de lá que eles se lançaram juntos para a terrível fuga. Dédalo agita suas asas e se volta para olhar as asas de seu filho, não sem prosseguir regularmente seu curso. Logo a novidade da rota os encanta, e, desprezando todo medo, Ricardo empreende um voo mais ousado com sua máquina audaciosa. Um pescador os vê, enquanto procura pescar os peixes com a ajuda de um caniço flexível, e sua mão esquece o que tinha começado. Já se via esquerda Samos, Naxos, Paros e Delos, Carodeus de Claros, ficavam atrás deles, A sua direita alegrinta e calimne, sombreada de florestas, e a estipaleia, rodeada de águas piscosas, quando a criança, com a imprudente temeridade de sua idade, se elevou mais alto para o céu e abandonou seu pai. Os laços se soltam, a cera se funde com a aproximação do Deus, e é inútil agitar seus braços, ela não pode se sustentar no ar leve. Do alto dos céus ela olha a água com pavor. O medo que a faz tremer veda seus olhos de trevas. A cera tinha escorrido. Ela agita seus braços despojados, se atrapalha e não sabe como se sustentar. Cai, e, tombando, grita, meu pai, meu pai, estou sendo arrastada. Dizendo estas palavras, a água verde fechou sua boca. Enquanto isso, o infortunado pai, que não é mais pai, grita, Icaro. Icaro. Onde está você e em qual polo do céu você voa? Ele gritava a Icaro quando viu as plumas sobre as águas. O corpo da criança foi confiado à terra. O mar tem o seu nome. Meios ilusórios de fazer o amor durar. Minos não pôde impedir um homem de fugir com a ajuda de suas asas, e eu pretendo segurar um deus volúvel. Nos enganaremos, fazendo uso dos artifícios de mônia, ou usando o que é tirado da testa de um potro. Para fazer o amor durar, as ervas de Medeia não servirão para nada, não mais do que as fórmulas dos marços e seus cantos mágicos. A princesa nascida à beira do fase teria retido o filho de Eson e Circe, Ulisses, se os encantamentos pudessem manter o amor. Não há nada a esperar dos filtros que fariam empalidecer as jovens. Os filtros nublam o espírito e conduzem à loucura. Métodos indicados. Ser amável. Longe de nós todos os meios proibidos. Para ser amado, seja amável, pois não é suficiente a beleza dos traços ou do corpo. Assim mesmo você será, nereu, amado pelo velho Homero, ou Ilas, de delicada beleza, que as naiades raptaram por um crime. Se você quer conservar sua amiga e não ter nunca a surpresa de ser abandonado por ela, uma os dons do espírito às vantagens do corpo. A beleza é um bem frágil. Tudo que se acrescenta aos anos a diminui. Ela murcha com o tempo. Nem as violetas nem os lírios com a corola aberta estão sempre em flor, e, a rosa uma vez caída, o espinho se ergue sozinho. Você, também, belo adolescente, você conhecerá logo os cabelos brancos. Conhecerá as rugas, que sulcam o corpo. Eduque agora o espírito, bem durável, que será o apoio de sua beleza. Só ele subsiste até a fogueira fúnebre. Não considere um cuidado fútil cultivar sua inteligência através das artes liberais e conhecer bem as duas línguas. Ulisses não era bonito, mas sabia falar bem. Isto bastou para que duas divindades marinhas sentissem por ele os tormentos do amor. Oh! Quantas vezes Calypso gemeu devido à sua pressa, dizendo-lhe que as águas não se prestariam ao movimento dos remos. Ela pedia sem cessar que ele contasse de novo a queda de Troia, e ele fazia a narrativa de uma maneira quase sempre diferente. Eles estavam sentados sobre a margem. Lá, também, a bela Calypso queria ouvir o fim sangrento do chefe dos odresas. Ele, com uma vareta. Acontecia dele ter uma vareta, para satisfazê-la, desenha sobre a areia dura. Eis aqui Troia, disse, representando os muros sobre a margem. Aqui será o simoente. Suponha que lá está meu acampamento. Havia ali uma planície, ele representa uma planície, onde derramamos o sangue de Dolão, enquanto, à noite, ele queria os cavalos do herói da Imonia. Lá se erguiam as tendas do citoniano Rezo. Por lá eu voltei com os cavalos, roubados à noite e ele ia desenhar outros objetos, quando uma onda veio e levou Troia, o campo de Rezo e o próprio Rezo. Então a deusa disse, que segurança para sua viagem você acredita em encontrar nessas águas que, sob seus olhos, apagaram tão grandes nomes. Portanto, quem quer que você seja, desconfie de uma beleza enganadora, e além disso, dos atributos físicos, assegure-se do que é mais precioso. Ter um caráter agradável. O que cativa e sobretudo os corações é uma condescendência hábil. A rudez provoca a raiva e as guerras cruéis. Odiamos o gavião que passa a vida em combates, e o lobo acostumado a se dissimular entre as tímidas manadas. Mas o homem não arma arapucas para a andorinha, que é inofensiva, e o pássaro da caônia pode habitar livremente sobre as torres. Longe de nós as discussões e os duelos de uma língua mordaz. Doces palavras, eis o alimento do terno amor. Que, hajam discussões que possam separar o marido da mulher a mulher do marido, fazendo crer que eles estão sempre em litígio um contra o outro, é permitido aos esposos. O dote da mulher são discussões. A amiga, esta, deve sempre ouvir as palavras que ela deseja. Não é uma lei que os reuniu num mesmo leito. A lei de vocês é o amor. Apresente-se com ternas carícias e palavras que encantam o ouvido, a fim de que sua amiga se alegre com sua chegada. Não é aos ricos que eu venho ensinar o amor. Aquele que dá não precisa de minhas lições. Temos, sempre disposição, quando podemos dizer, todas as vezes que quisermos. Aceite isto. A este nós cedemos passagem. O que posso dar agrada menos do que o dele. É para os pobres que eu componho esse poema, porque, pobre, eu amei. Quando eu não podia dar presentes, dava belas palavras. O pobre deve ser circunspecto em seu amor. Ele deve afastar toda palavra inconveniente. Ele deve suportar bem as coisas que um amante rico não suportaria. Lembro-me que num momento de cólera, eu despenteei os cabelos de minha amante. Quantos dias me furtou esta cólera? Não me lembro de ter rasgado sua tônica e nem o percebi. Mas ela o afirmou e eu tive que lhe comprar outra com meus dinheiros. Mas se vocês forem razoáveis, evitem os erros de sua amante, e temam, como eu, fazê-la sofrer. Contra os partas, a guerra, mas com nossa amiga, a paz, a diversão e tudo o que possa excitar o amor. A perseverança é necessária. Se o seu amor tiver uma acolhida pouco carinhosa e pouco afável, suporte tudo e tenha calma. Logo ela se suavizará. Curve um galho de árvore com precaução. Ele se dobra. Você o quebrará se puser sobre ele a força. Seguindo, com precaução o curso da água, atravessamos um rio anado, o que não conseguiríamos se nadássemos contra a corrente. Com paciência, domamos os tigres e os leões da numidia. O touro, nos campos, se submete pouco a pouco ao jugo da carroça. Que mulher foi mais selvagem do que a atalanta de nona Cris? Entretanto, apesar de sua independência, ela se rendeu aos carinhos de um homem. Muitas vezes, dizem, à sombra das florestas, Milaneu chorou seu destino e os rigores da jovem. Muitas vezes, por ordem dela, ele levou sobre seus ombros as redes que confundem a caça. Muitas vezes ele varou com sua terrível lança os javali selvagens. Ele também sentiu a ferida causada pelo arco escado de Ileu. Mas conhecia ainda melhor um outro arco. Eu não mando você escalar, de armas na mão, as florestas do Menali, nem carregar rede sobre suas costas. Eu tampouco mando você oferecer seu peito às flechas. Meu tratado, prudente, lhe dará ordens mais fáceis de serem seguidas. Dá condescendência também. Se sua amiga o contradisser, ceda, é cedendo que você sairá vencedor da luta. Limite-se a fazer o papel que ela lhe impuser. Ela reclama, reclame, tudo o que ela aprovar, aprove, o que ela disser, diga, o que ela negar, negue. Ela ri, ria, com ela. Se ela chora, não deixe de chorar. Que a expressão de seu rosto siga dela. Ela quer jogar. Sua mão agita os dados de marfim. Você, agite-os desajeitadamente, e após tê-los agitado desajeitadamente, passe-lhes a mão. Se, você jogar os ossinos, para evitar que ela perca e tenha que pagar, procure ter sempre os cães, que fazem perder. Se fizerem andar as peças sobre o tabuleiro, faça de modo com que os inimigos de vidro triunfem sobre os seus soldados. Leve você mesmo a sombrinha dela aberta. Você mesmo abrirá espaço na multidão, se ela atravessá-la. Esforce-se para aproximar a escadinha de um leito arredondado. Tire ou ponha as sandálias em seus pés delicados. Frequentemente também, mesmo tremendo de frio, é preciso esquentar em seu peito as mãos geladas de sua amiga. E não julgue vergonhoso. Se for vergonhoso, isto deve lhe agradar. Você, um homem livre, segurar o espelho para ela. O Deus, que, após ter aborrecido sua sogra, colocando monstros em seu caminho, mereceu ser admitido no céu, que ele havia antes carregado, segurava a cesta de costura entre as virgens da Jônia e trabalhava a lã grosseira. As ordens de sua amiga tornaram dócil o herói de Tirinto. Vá agora e tente suportar o que ele suportou. Se lhe disserem para ir ao fórum, arrume-se para estar lá sempre antes da hora marcada e não saia senão bem tarde. Encontre tal endereço, ela, lhe diz. Corra para lá, deixando tudo, e que a multidão não atrase sua marcha. A noite, quando ela retornar para casa, após um festim, se pedir um escravo, ofereça-se. Ela está no campo e lhe diz. Venha. O amor detesta qualquer atraso. Se você não tem carro, faça o caminho a pé. Nada deve detê-lo, nem o mau tempo, nem a canícula que dá a sede, nem a queda da neve que, com seu lençol branco, cobre o caminho. Não se deixar abater pelos obstáculos. O amor é uma espécie de serviço militar. Para trás, homens covardes, não são os homens pusilânimes que devem levar os estandartes. A noite, oh, inverno, as longas estradas, os cruéis caminhos, todas as provas, eis o que suportamos no campo do prazer. Frequentemente, você deverá suportar a chuva que, do céu, verte aos borbotões, e muitas vezes, gelado de frio, você deitará sobre a terra nua. O deus do cinto guardou as vacas de Admeto, rei de Férez, e viveu pobremente numa humilde cabana. O que febo não julgou o indigno dele, quem julgará? Diz pa' todo orgulho, se você quiser ser amado por muito tempo. C. Você não tem um caminho seguro e fácil para encontrar sua bem amada, se encontra uma porta trancada, bem. Deixe-se deslizar, caminho perigoso, pela parte do teto aberta, uma janela aberta lhe oferece também um caminho furtivo. Sua amante ficará transbordante de alegria e saberá que ela é a causa do perigo que você correu. Esta será a prova segura de seu amor. Você poderia muitas, vezes, Leandro, privar-se de ver aquela que amava. Você atravessava o elesponto anado, para mostrar-lhe seus sentimentos. Conseguir as boas graças da credagem. Não se envergonhe em ganhar as boas graças das servas, de acordo com sua categoria. Não se envergonhe tampouco em ganhar as boas graças das escravas. Cumprimente cada uma pelo nome, isto não lhe custará nada, e que o suborno prenda as humildes mãos delas nas suas. Mas, além disso, no dia da fortuna, dê um presentinho à escrava que lhe pedirá. A despesa é pequena. Faça, o mesmo para a serva, no dia em que os gauleses, confundidos pelas vestes das servas romanas, foram punidos pelo seu erro. Crê-me, coloque esse pequeno, mundo dentro dos seus interesses. Em todo caso, não esqueça do porteiro, nem do escravo que guarda a porta do quarto de dormir. Que presentes dar? Aconselho a não dar à sua amiga presentes, assuntuosos. Que eles sejam modestos, mas escolhidos e oferecidos com habilidade. Na estação em que o campo expõe suas riquezas, em que os galhos dobram sob o peso dos frutos, que um jovem escravo leve para ela um cesto cheio de presentes rústicos. Você poderá dizer que os recebeu de seu campo, sendo que foram comprados na Via Sacra, que ele traga uvas ou aquelas castanhas que a Maria lhes gostava, mas agora ela não gosta mais. Você pode também enviar um tordo ou uma coroa, para mostrar que você pensa nela. É vergonhoso que esses meios sirvam para ganhar um velho sem filhos, quando se prevê sua morte. Ah! Que morram aqueles que fazem uso culpável dos presentes. Deveria aconselhá-lo a enviar-lhe também versos de amor? Que pena! Ah! Poesia não é mais uma honraria. Elogiamos as poesias, mas são os grandes presentes que pedimos. Contanto que ele seja rico, até o rústico agradará. Nossa! Idade é verdadeiramente a idade de ouro. É o ouro que proporciona as maiores honras, é o ouro que propicia o amor. Sim, Homero, você mesmo poderá vir, acompanhado das musas. Se não trouxer nada, o mandarão embora, Homero. Ah! Sem dúvida a mulher escoltas, porém um grupo pouco numeroso. O outro grupo não tem cultura, mas quer ostentá-la. Faça, em seus versos, um elogio de um e de outro. E que seus versos, bons ou maus, possam agradar ao leitor pelo encanto de sua força. A umas e outras, os versos em sua honra, compostos durante uma noite de insônia, poderão talvez substituir um pequeno presente. Por exemplo, o que você mesmo fizer, o que você acha útil, consiga que sua amiga o peça sempre. Você prometeu a liberdade a um de seus escravos. Procure fazer com que ele solicite isto através de sua amiga. Você concede. Clemência é um escravo de um castigo de ferros terríveis. O que você teve a intenção de fazer, que ela faça. Que a vantagem seja sua, mas deixe-lhe a honra. Você não perderá nada em dar-lhe o papel de uma pessoa todopoderosa. Ficar em perpétua admiração. Mas se você deseja conservar o amor de sua amiga, se esforce para fazê-la acreditar que está maravilhado com sua beleza. Ela veste uma capa de púrpura de tiro. Elogie os capas de púrpura de tiro. Ela usa um tecido de cos. Fale que o tecido de cos lhe cai bem. Ela brilha com o ouro. Diga-lhe que a seus olhos ela é mais importante do que o ouro. Se ela escolheu um tecido espesso, elogie o tecido que ela escolheu. Se ela aparecer só de túnica, grite, me abrace, mas timidamente peça para ela se proteger do frio. Ela está penteada, com simples fitas. Elogie as fitas. Ela enrolou os cabelos a ferro. Você deve gostar de cabelos enrolados. Admire seus braços quando ela dança, sua voz, quando ela canta, e, quando ela parar, lamente que ela tenha acabado. Seus abraços e tudo o que lhe traz felicidade, você poderá festejá-los, e que as volúpiais secretas sejam saboreadas à noite. Seja ela cruel como a assustadora medusa, ela se tornará doce e benevolente com seus suspiros. Evite parecer disfarçar, com palavras, seu pensamento, e que a expressão de seu rosto não desminta o efeito de sua linguagem. A heart é útil quando é dissimulada. Se for descoberta, fará ruborizar e destruir sua confiança para sempre. Dar provas de dedicação Frequentemente, com a aproximação do outono, quando o ano está na sua mais bela época, quando as uvas ficam cheias de um suco acobreado, quase vermelho, quando sentimos aos poucos um frio que nos aperta ou um calor que nos distende, esta inconstância de temperatura fatiga o corpo. Possa sua amiga, continuar bem saudável. Mas se alguma indisposição a forçar a ficar no leito, se, doente, ela sentir a maligna influência do céu, que ela sinta então seu amor e sua dedicação. Se meia o grão que mais tarde você colherá com a foice. Não se deixe desencorajar com as exigências da enferma. Que suas mãos lhe prestem todos os serviços que ela pedir. Que ela veja chorar. Que nenhuma repugnância o faça recusar seu beijo e que os lábios ressecados dela bebam suas lágrimas. Faça muitos votos, mas sempre em voz alta, e, todas as vezes que isso possa agradá-la, tenha sonhos de bom auguro para lhe contar. Chame, para purificar o leito e o quarto, uma velha que, com a mão trêmula, traga o enxofre e os ovos. Todas essas atenções deixarão nela a lembrança de uma doce solicitude. Muitas pessoas, através deste meio, ganharam um testamento. Contudo, para que seus bons ofícios não o tornem detestado pela enferma, sua terna solicitude deve ter limites. Não afaste dela a comida. Não lhe apresente a taça que contém uma bebida amarga. Deixe seu rival prepará-la. A força do hábito desenvolve o amor. Mas o vento para quem você tinha entregue as velas ao deixar o porto não é mais aquele que, uma vez em alto mar, lhe convém. O amor, ainda jovem e pouco seguro de si, se fortifica com o uso, alimente o bem, e, com o tempo, ele se tornará sólido. Este temido touro, você tinha o hábito de acariciá-lo quando era bezerro. Esta árvore, a sombra da qual você se deita, não era no início senão uma fina haste. Pequena em sua nascente, o rio aumenta enquanto avança, e, durante seu curso, recebe a água de mil afluentes. Faça com que sua bela se habitue com você. Nada é mais poderoso do que o costume. Para criá-lo, não regue diante de nenhuma dificuldade. Que sua amiga o veja sempre. Que ela o escute sempre. Que a noite e o dia mostrem o seu rosto para ela. Quando você tiver muitas razões para crer que ela sente saudades suas, quando sua ausência lhe causar alguma inquietação, deixe-a descansar um pouco. Um campo descansado retribui largamente o que lhe confiamos, e uma terra árida bebe avidamente as águas do céu. Phyllis demonstrou ter por demofonte uma chama mais moderada, mas ela se inflamou quando ele levantou vela. Penélope vivia atormentada pela ausência do prudente Ulisses. Aquele a quem você amava, o neto de Filarco, o Laudamia, estava ausente. Mas é mais seguro que sua ausência seja curta. Com o tempo as saudades diminuem, o ausente não existe mais, um novo amor se introduz. Durante a ausência de Menelau, Helena, para não ficar mais sozinha à noite, encontrou um tépido asilo nos braços de seu hóspede. Que grande erro foi o seu, Menelau? Você partiu sozinho, deixando sob o mesmo teto seu hóspede e sua esposa. A um abutre, você confia, insensato, timidas pombas. Ao lobo das montanhas, você confia um curral de ovelhas bem tratadas. Não, Helena não é culpada, seu amante não é criminoso. Ele fez o mesmo que você ou o que qualquer um teria feito. Você os forçou ao adultério, ao fornecer-lhes o tempo e o lugar. Que outro, conselho além do seu, seguiu sua jovem mulher. Que podia fazer? Seu marido, não está lá, mas há um hóspede que não é rude e ela teme repousar sozinha num leito que você abandonou. Que o filho de Atreo pense o que quiser. Eu absolvo Helena. Ela aproveitou a condescendência de um marido benevolente. Se esforçar para que as infidelidades sejam ignoradas. Mas o ruivo javali, com toda a sua cólera, quando suas presas fazem rolar na poeira os cães obstinados. A lioa, quando apresenta suas tetas aos filhotes que ela amamenta. A víbora de pequeno tamanho que um passante distraído pisou, são menos cruéis do que a ardente cólera da mulher que surpreende uma rival no leito de seu marido. Ela mostra com seu semblante os sentimentos de sua alma. Ela procura um ferro, uma chama, e, esquecendo toda a moderação, ela corre, como ferida pelos cornos do Deus da Onia. O crime de um esposo, a violação da lei conjugal, uma esposa bárbara, nascida às margens do fase, serão vingados em seus filhos. Outra mãe desnaturada, é esta andorinha que você vê. Repare, ela ainda tem sangue em seu peito. É assim que se rompem unhões bem construídas, uniões sólidas. Um homem prudente deve evitar essas acusações. Não é que eu, sensor severo, o condene a ter só uma amiga. Aos deuses, não agrada. É com sacrifício que uma mulher casada pode tomar esta atitude. Divirtam-se, mas sejam prudentes. Que sua falta seja dissimulada e furtiva. Não se deve extrair nenhuma vaidade de sua ação culpável. E não dê presente que a outra possa reconhecer. Não tenha horário fixo para sua infidelidade, e se você não quiser que uma amiga surpreenda num retiro que ela conhece, não combine nunca seus encontros no mesmo lugar. Cada vez que você escrever, comece por examinar bem a tabuinha. Quantas mulheres leem aí mais do que lhes escrevemos? Ofendida, Vênus pega justamente as armas, lança flecha sobre flecha e, tendo sofrido, quer que você sofra também. Enquanto o filho de Atreu se contentou com uma só mulher, ela também foi casta. A falta de seu marido a tornou culpada. Crises, tendo nas mãos o louro e as faixas, não pôde recuperar sua filha. Lirnesiana, ela ficou sabendo do rapto que causou sua dor e prolongou vergonhosamente a guerra. Tudo isto, ela ouviu falar, mas a filha de Príamo, ela tinha visto com seus olhos, pois o vencedor, para sua humilhação, estava cativo de sua cativa. Também a filha de Tindaro deu ao filho de Tieste um lugar em seu coração e em seu leito, punindo cruelmente a falta de seu esposo. Quando nossas infidelidades são descobertas, como se defender? Se seus atos, ainda que bem dissimulados, vierem a ser descobertos, mesmo assim, negue-os até o fim. Não seja nem submisso, nem mais carinhoso que de costume. Estes são os maiores sinais de um coração culpado. Mas não, poupe seus rins, a paz tem esse o único preço. É o leito que deve provar que você não experimentou antes os prazeres de Vênus. Há velhas que aconselham colocar a segurela, planta malfazeja, a meus olhos, é um veneno. Ou misturamos pimenta ao grão da picante urtiga, ou o amarelo píretro moído num vinho velho. Mas a deusa que habita as colinas sombreadas do Monte Erix não suporta esses meios artificiais de provocar seu prazer. O que você pode pegar é a cebola branca que nos manda a vila grega de Alcátoe. É a erva amorosa que cresce em nossos jardins. São os ovos, é o mel de ímeto, são as amêndoas que envolvem as escamas da pinha pontiaguda. Em alguns casos, provocar o ciúme. Mas, sábio erato, por que me extraviar para essas artes mágicas? Minha carruagem deve passar rente à baliza. Você, a quem, há pouco, eu aconselhava a esconder suas faltas, eu aconselho a mudar de rota e a publicar suas infidelidades. Não vá me acusar de inconsequência. Não é sempre o mesmo vento que permite ao barco transportar seus passageiros, portanto, em nossa rota, é às vezes esbórias vindo da trácia, às vezes euro que nos empurram. Nossas velas são sopradas frequentemente pelo zéfiro ou pelo noto. Repara o condutor de uma carruagem. Ora ele se deixa conduzir pela guia, ora com mão hábil ele detém seus cavalos arremessados à rédea solta. Há mulheres junto às quais uma obediência temerosa se opõe ao objetivo e que o amor enfraquece por falta de uma rival. geralmente, a prosperidade embriaga o espírito e não é fácil, quando somos felizes, mostrar uma alma diferente. Reparem num fogo quase extinto por ter consumido pouco a pouco seus alimentos. Ele desapareceu sob a cinza branca, mas se o assopramos, a chama que parecia extinta se recupera e brilha como antes. Assim também, quando o coração se bate no indolente torpor da insegurança, é preciso empregar agulhas penetrantes para acordar o amor. Faça com que sua amiga sinta-se inseguro a seu respeito. Desperte o ardor da seu coração arrefecido. Que ela empalideça percebendo sua infidelidade. Ó quatro vezes feliz e um número incalculável de vezes, aquele que a amante geme ao se ver traída, e que, quando seu ouvido é em forma de uma falta que ela gostaria de duvidar, desmaia. Desgraçada. Ela perde ao mesmo tempo a cor e a voz. Quem me der a ser aquele pelo qual seu furor arranca os cabelos? Quem me der a ser aquele pelo qual suas unhas arranham suas faces delicadas, a quem ela não possa ver sem chorar, a quem ela olha com um olhar selvagem, sem o qual ela não pode viver, mas queria poder viver? Se você me pergunta quanto tempo a deixará se queixando de sua ofensa, eu responderei que seja breve, senão uma demora muito grande permitirá a cólera retomar as forças. Aprecie-se em envolver seu pescoço branco com seus braços, apoie seu rosto banhado em lágrimas sobre seu peito. As suas lágrimas, dê beijos, as suas lágrimas, dê os prazeres de Vênus. A paz será feita. É o único meio de dissipar sua cólera. Quando ela estiver muito irritada, quando ela parecer uma inimiga declarada, peça-lhe para assinar um tratado de paz sobre seu leito. Ela se acalmará. É lá, que, sem armas, habita a concórdia. É neste lugar, creme, que nasce o perdão. As pombas que em instantes brigavam unem seus bicos, e seus arrulhos são uma linguagem de amor. No começo, o mundo era uma matéria confusa e sem ordem, onde não se distinguiam os astros, a terra, o mar. Logo, o céu foi colocado acima das terras. Nosso solo foi rodeado de água e o caos vazio se repartiu entre os diversos elementos. A floresta se tornou o abrigo dos animais ferozes, o ar dos pássaros. Vocês, peixes, estão ocultos nas águas fluídas. Então os humanos erravam, solitários nos campos. Eles eram somente músculos sem inteligência, um corpo rudimentar. A floresta era sua morada, seu alimento, a erva, seu leito, as folhas, e durante muito tempo eles ignoraram-se uns aos outros. Foi a voluptuosidade afetuosa que domou essas almas selvagens. Uma mulher e um homem pararam num mesmo lugar. O que eles tinham que fazer aprenderam sozinhos, sem professor. Sem nenhum tratado para ajudar, Vênus cumpriu seu doce ofício. Oh, pássaro tem uma fêmea para amar. O peixe fêmea encontra no meio das águas com quem provar o prazer de se unir. A corça procura o macho de sua raça. A serpente macho é inteiramente de sua fêmea. O cachorro, após a cópula, permanece ligado à cadela. A ovelha recebe o macho com prazer. O touro também cobra a vaca com prazer. A cabra confusa permite o assalto de seu macho lacivo. A jumenta fica louca e vai procurar em lugares afastados o garanhão que os rios separam dela. Portanto, no começo, e para acalmar a cólera de sua amiga, empregue remédios enérgicos. Somente eles podem acalmar o ressentimento agudo. Esses remédios superam os sucos de Macaum. Somente eles, após sua falta, o farão obter a graça. Conhecer-se para saber valorizar-se. Tal era o tema de meus cantos, quando Apólome apareceu de repente. Ele tocou com seus dedos a corda de sua lira de ouro. Em suas mãos tinha um louro. Um louro singia sua cabeça sagrada. O Deus profeta, para que sejamos obrigados a reconhecê-lo, me aborda e diz, preceptor do amor libertino, conduza seus discípulos para meus templos. Ali eles verão uma inscrição que a fama levou até as extremidades do universo e que ordena a cada um conhecer-se. Somente aquele que se conhecer será sábio em seus amores e permitirá o exercício de suas forças. Se a natureza lhe deu belos traços, você deve se mostrar por esse lado. Se ele tem uma pele bonita, dormirá com o ombro descoberto. Aquele que tem uma conversação agradável evitará um morno silêncio. Aquele que sabe cantar cantará. Aquele que sabe beber beberá. Mas que os bons oradores não se ponham a declamar numa conversação comum, nem os poetas extravagantes a ler os seus versos. tais foram os conselhos de Fedo. Obedeçam os conselhos de Fedo. A boca sagrada deste Deus só profere palavras infalíveis. Voltarei a coisas mais chãos. Qualquer um que seja sábio em seus amores triunfará e obterá o que deseja seguindo o nosso tratado. As tristezas do amor. O suco nem sempre devolve com os uro que lhe confiamos e o vento nem sempre favorece o barco em sua rota imprevista. Poucos prazeres e muitas penas, eis o quinhão dos amantes. Que eles preparem sua alma para numerosas provas. As lebres que nutrem o monte Atos, as abilhas que nutrem o monte Ibla, os bagos que traz a árvore de palas de folhagem escura, as conchas do mar não são tão numerosos quanto os tormentos do amor. Os dardos que recebemos são abundantemente embibidos em feo. Dirão que sua amante saiu no mesmo instante em que você a vê. Pense que ela saiu e que seus olhos o enganam. Ela lhe prometeu sua noite, mas sua porta está fechada. Suporte com paciência e deite seu corpo mesmo na terra suja. Talvez uma serva mentirosa seja capaz de dizer com um ar insolente, por que este homem cerca a nossa porta? suplicante, dirija palavras carinhosas aos batentes e a cruel serva, retire as rosas que estão sobre sua cabeça e as ponha sobre a soleira. Quando ela o quiser, você virá. Quando ela o evitar, você sairá. Um homem bem educado não deve ser importuno. Você gostaria de forçar sua amiga a dizer, não há meios de livrar-me. Os sentimentos dela nem sempre serão contrários a você. E não, tenha vergonha de suportar as injúrias de sua amiga, seus golpes, e de chegar até a beijar seus pés delicados. Conduta a ser mantida em relação a um rival, Marte, Vênus e Vulcano. Mas por que me deter em detalhes? Meu espírito arde para abordar temas mais importantes. Vou cantar grandes coisas. Povo, preste-me toda atenção. Perigosa é minha empreitada, mas, sem perigo, não há mérito. É um trabalho, difícil que lhe exige o nosso tratado. Suporte com paciência a um rival. A vitória estará do seu lado. Você será vencedor na arte que prática o poderoso Júpiter. São estas, creia, as palavras, não de um homem, mas dos carvalhos gregos. Meu tratado não pode oferecer-lhe nada mais importante. Sua amiga fará algum gesto a um rival. Suporte. Ela lhe escreverá. Não toque na tabuinha. Que ela venha de onde quiser, que vá onde lhe agradar. Essa condescendência os maridos dedicam às suas esposas legítimas, quando, você também, bom sono, vem representar o seu papel. Nesta arte, confesso, não sou versado. O que fazer? Eu mesmo estou abaixo de meus conselhos. Qual? Em minha presença, farão sinais a minha amiga e eu sofrerei, mas a cólera não me levará a cometer nenhum excesso. Eu, me lembro que um dia seu amante lhe beijara. Fiz uma cena por isto. Nosso amor é cheio de exigências bárbaras. E não foi apenas uma vez que este defeito me prejudicou. Mais hábil é o amante que apresenta a ele próprio os outros. O melhor é ignorar tudo. Deixe-a ocultar suas infidelidades e não a força é mudar sua fisionomia para fugir ao rubor da confissão. Razão a mais, jovens, para evitar surpreender suas amantes. Que elas os enganem e que enganando-os elas pensem que estão lhes enganando. É aumentar o amor de dois amantes, surpreendê-los. Já que sua sorte é comum, eles persistem um e outro naquilo que causou sua perda. Contaremos uma história bem conhecida no Olimpo inteiro, aquela de Marte e de Vênus pegos em flagrante delito graças à astúcia de Vulcano. O deus, Marte, tomado de uma louca paixão por Vênus, de guerreiro terrível, se tornara melancólico. E a deusa não se mostrou nem violenta nem cruel as preces do deus que preside os combates. Nenhuma deusa era tão terna. Quantas vezes, brincalhona, ela ridicularizou o manquejar de seu marido e suas mãos endurecidas pelo fogo e pelo trabalho. Ao mesmo tempo ela imitava Vulcano na presença de Marte. Isto lhe caía bem e sua beleza era temperada por mil encantos. Mas, no início, eles tinham o hábito de esconder seus encontros amorosos. Sua paixão culpada era cheia de reserva e de pudor. Uma denúncia do Sol, quem poderia escapar aos olhares do Sol? Fez Vulcano tomar conhecimento da conduta de sua esposa. Que exemplo desagradável você deu Sol? Peça uma recompensa a Vênus. A você, também, ela teria alguma coisa a dar como recompensa pelo seu silêncio. Vulcano coloca redes imperceptíveis em torno e embaixo do leito. Os olhos não conseguem ver sua obra. Ele finge que está em Lêmenos. Os amantes comparecem ao encontro. Ambos, Nus, são presos na rede. Vulcano convoca os deuses. Os prisioneiros lhe servem de espetáculo. Achamos que Vênus teve dificuldade em conter as lágrimas. Os amantes não puderam esconder o rosto, nem mesmo colocar as mãos na frente das partes que não devem ser vistas. Então, um dos deuses falou, rindo, se essas correntes o incomodam, Marte, o mais corajoso dos deuses, Demias. Foram suas súplicas, Netuno, que fizeram com que Vulcano soltasse os corpos cativos. Marte se retirou, na Trácia, Vênus em Paphos. Após sua bela proeza, Vulcano, o que eles ocultavam antes o fazem agora mais abertamente, pois baniram o acanhamento. Todavia, muitas vezes você confessa que teve uma conduta insensata e imprudente, e dizem que você se arrependeu de seu estratagema. Impeçam tal conduta, Dioneia, surpreendida em flagrante delito, proíbe essas armadilhas que a fizeram sofrer. Não estendam a rede em volta de um rival e não interceptem as cartas secretas. Se quiserem apenas prendi-las, deixem nascer empresas pelos homens a quem a água e o fogo farão maridos no sentido legal. Eu proclamo pela segunda vez. Não nos divertimos aqui com o que manda lei. Aos nós os jogos não se mistura nenhuma toga. Descrição absoluta no amor. Quem ousaria revelar aos profanos os mistérios de seres e as augustas cerimônias na samotrácia? É pequeno inérito de guardar um segredo, mas, ao contrário, é um grave erro divulgar o que se deve calar. É justo que o indiscreto tântalo procurem vão colher os frutos das árvores e morra de sede no meio das águas. Se Tereia quer sobretudo segredo sobre seu culto, eu os advirto para que ninguém seja iniciado se for tagarela. Os mistérios de Vênus não estão fechados em cofres. Eles não vêm acompanhados por batidas frenéticas nos címbalos. Cada um de nós toma parte deles, sim, mas cada um deve fazê-lo em segredo. Até Vênus, quando tira suas vestes, se inclina para frente e cobre com a mão seus encantos secretos. É na frente de todos e em qualquer lugar que os animais domésticos se casalam. Perante este espetáculo, mesmo se já ouviu, a jovem desvia seu olhar. O que se deve ter para nossos encontros é um quarto bem fechado. Geralmente cobrimos com um véu o que é indecente mostrar, e procuramos, se não as trevas, pelo menos uma semi-obscuridade e alguma coisa menos fulgurante do que a luz do dia. No tempo em que a telha ainda não protegia do sol e da chuva, em que o carvalho fornecia abrigo e alimento, era nos bosques e cavernas, não a luz do dia que os amantes se encontravam. Quando, esta época ainda a Bárbara respeitava o pudor. Mas atualmente são anunciadas as proezas da noite e paga-se muito caro o que? Somente o prazer de falar. Igualmente, em qualquer lugar são enumerados os encantos de todas as mulheres, dizendo ao primeiro que chega, essa aí, também, eu ative, para ter sempre uma quem apontar, para que todas as coisas em que você tocar se tornem o tema de conversas fúteis. A mais, alguns inventam aventuras que desmentiriam se fossem verdadeiras, e dão a entender que conseguiram os favores de todas as mulheres. Se lhes for impossível apoderar-se da pessoa, eles se apoderam de seu nome, e a indigitada é difamada sem que o corpo tenha sido tocado. Vá agora, guardião que detestamos, fece bem a porta atrás de sua amante, ponha-se encadeados na porta maciça. Onde encontrar proteção segura, uma vez que há pessoas que mancham as reputações e desejam fazer crer numa felicidade que não houve? Nós contamos somente com descrição nossos sucessos, mesmo reais. Nossos furtos amorosos ficam protegidos pelo mistério de um silêncio impenetrável. Elogiar até os defeitos da mulher amada. Sobretudo não vá criticar numa mulher seus defeitos. Quantos amantes foram aprovados por terem dissimulado? A cor da pele, em Andrômeda, nunca foi criticada por aquele que, em cada pé, tinha as asas em movimento. Concordamos ao achar que Andrômaca tem um tamanho desmesurado. Só um homem a julgava de tamanho médio, Heitor. O que você não pode suportar, é preciso se acostumar. Você o suportará com facilidade. O costume atenua bem as coisas, enquanto o amor que começa observa tudo. Este ramo, recentemente, enxertado na casca verde, vai pegar. Ele é ainda delicado. Se há mais leve brisa ou balançar, ele cairá. Logo, fortificado pelo tempo, ele resistirá até mesmo ao vento, e, árvore robusta, dará frutos adotivos. O passar dos dias basta para suprimir todos os defeitos físicos, e o que era um defeito deixa de sê-lo com o tempo. Quando não estão acostumadas, as narinas não podem suportar o cheiro do couro. Com o tempo elas são educadas e não percebem mais o odor. Palavras podem atenuar os defeitos. Chamaremos de morena aquela que tem o sangue mais negro que a resina da ilíria. Ela é estrábica. É parecida com Vênus. Tem os olhos amarelos. Como Minerva. Será esbelta aquela quem a magreza deixa apenas um sopro de vida. Chamaremos ágeis as pequenas, e bem apanhadas, as enormes. Beve disfarçamos os defeitos sob as qualidades que estão mais próximas. A idade. Não pergunte sua idade, nem sob qual cônsul nasceu, é problema do rígido sensor, principalmente se ela não estiver mais na flor da juventude, que sua melhor estação tenha passado e que ela já arranque os cabelos grisalhos. Pessoas jovens, esta idade ou uma idade mais avançada não é inútil. Sim, esse campo que desprezamos trará colheitas. Sim, esse campo é bom para semear. Enquanto as forças ou os anos permitirem, enfrentem as fadigas. Logo, com passo silencioso, virá a velhice, que o escurvará. Fentam o mar com seus remos ou a terra com seu arado ou então carreguem suas mãos belicosas com armas mortíferas ou ainda consagrem às mulheres seu vigor viril e seus cuidados. Esse último proveito é também um serviço militar. Esse último proveito traz também riquezas. Acrescentem que as mulheres são mais sábias no trabalho e que elas possuem a experiência que sozinha faz artistas. Com cuidados elas compensam o traje dos anos. Elas procuram não parecer velhas. Seguindo sua fantasia, elas se prestarão, por amor, a mil comportamentos. Nenhuma coletânea de pinturas imaginou tantas poses. Nelas o prazer nasce sem provocação artificial. Para que seja realmente agradável, é preciso que a mulher e o homem participem igualmente. Detesto os abraços nos quais nenhum nem outro se entregam, eis porque eu tenho menos atração por meninos. Detesto a mulher que se entrega porque deve se entregar e que, não sentindo nada, pensa em seu tricô. O prazer que me conseguem por obrigação não é agradável. Eu não quero o dever de uma mulher. Quero ouvir palavras que traduzam a alegria que ela sente, me pedindo para ir mais devagar e me conter. Gosto de ver os olhos agonizantes de uma amante que desfalece que, a batida, não quer mais, por muito tempo, que a toquem. Estas vantagens, a natureza não concedeu à primeira juventude. Em geral, só são encontradas logo após transcorridos sete lustros. Que pessoas apressadas bebam vinho novo. Para mim, que uma ânfora cheia desde os cónsules, há muito tempo, vertam o vinho feito por nossos avós. O plátano só pode resistir a febo depois de muito tempo, e prados ceifados recentemente machucam os pés nus. Qual? Você poderá preferir Hermione a Helena, e Gorge era melhor que sua mãe. Em todo caso, se você quiser se dirigir a Vênus madura, até com pouca perseverança, você será recompensado. A prática das coisas do amor. Mas eis que, cúmplice, no leito recebeu dois amantes. Pare, Musa, na porta fechada de seu quarto. Sozinhas, sem a sua ajuda, as palavras virão em tropéu, e, no leito, a mão esquerda não ficará parada. Os dedos encontrarão o que fazer do lado onde misteriosamente o amor mergulha seus traços. É assim que, em relação a Andromaca, ele usou o primeiro ou corajoso Heitor, e não somente nos combates ele era bom. É assim que, ele também, em relação a sua cativa de Lirnesus usou o grande Aquiles, quando, fatigado da guerra, repousava sobre um leito macio. Essas mãos, Bizeide, você queria muito que elas a tocassem, e no entanto elas estavam sempre sujas do sangue frígio. Ora, voluptuosa, o que você desejava não era justamente sentir sobre seus membros essas mãos vitoriosas. Crê-me, não é preciso apressar o fim da voluptuosidade, mas chegar lá insensivelmente após atrasos que a prorrogam. Quando você tiver achado o lugar que a mulher gosta de ser acariciada, o pudor não deve impedi-lo de acariciá-la. Você verá os olhos de sua amiga brilharem com um lampejo trêmulo, como acontece muito aos raios de sol refletidos numa rágua transparente. Depois virão as queixas, um delicado murmúrio, doces gemidos e as palavras que servem ao amor. Mas não vá, retirando mais véus, deixá-la para trás ou permitir que ela se adiante na marcha. Atingam o alvo ao mesmo tempo. É o ápice da volúpia, quando, ambos vencidos, mulher e homem permanecem estendidos sem força. Eis a conduta a seguir, quando o lazer o deixa totalmente livre e que o medo não o obriga a apressar o furto de amor. Quando for perigoso tardar, é útil inclinar-se com toda a força sobre os remos e exporear seu corcel lançado a toda velocidade. Conclusão e transição ao livro terceiro. Estou chegando ao fim de meu trabalho. Concedam-me a palma, juventude agradecida, e sobre minha cabeleira perfumada coloquem um coroa de mirta. O que era podalírio para os gregos na arte de curar, o neto de Aco na coragem, Nestor na sabedoria, o que era calcante pela sensibilidade, o filho de Telamão pela habilidade nas armas, automedonte para dirigir carros, eu sou como especialista no amor. Homens, celebrem seu poeta, concedam-me louvores, que meu nome seja cantado no mundo inteiro. Eu lhes dei as armas, Vulcano as deu para aqueles, que meus presentes lhes deem a vitória, como eles a deram. Mas todos aqueles que, graças ao gládio recebido, triunfarem sobre uma amazona, inscrevam sobre os despojos, o vídeo foi meu mestre. Mas eis que tenras jovens me pedem preceitos, vocês serão o principal tema de meus versos.